Nesse contexto todo que a gente falou, a gente não abordou uma questão que é a questão do pai. E o que o pai tem que fazer nesses períodos, né? Que seria o período gestacional, o parto e o pós-parto. Qual é a função ideal do pai? O que ele tem que fazer? Eu tenho uma frase que eu repito bastante nas minhas redes sociais, mas que é muito real. Um pai presente, consciente do seu papel, é sem dúvida alguma o principal fator de proteção da saúde mental dessa mãe. Então, o parceiro, o pai, ele tem um papel fundamental. Num cenário ideal, os casais conversariam sobre a experiência da maternidade, da paternidade, já antes dela acontecer. Por quê? Pra que cada um trouxesse a sua visão dessa experiência, as suas expectativas sobre a experiência. E o principal, o que eu espero de você como pai e o que você espera de mim como mãe. Porque você já imaginou quantos problemas seriam evitados se a gente pudesse falar abertamente sobre isso e cada um reconhecesse o que está disposto a fazer. Ainda que durante o processo a gente possa mudar. Mas se eu falo e comunico com clareza o que eu espero do outro e vice-versa, a gente economizaria aí muitos conflitos, muitas frustrações. E quem acaba pagando um alto preço por isso, muitas vezes, é a criança. Porque o casal acaba se desajustando muitas vezes nesse processo. 20% aproximadamente dos casais se separam no primeiro ano de vida de um bebê. Então, falar sobre isso é fundamental. Então, conversar sobre a decisão de ter um filho. Isso é essencial. Como a maioria das gestações não são planejadas, esse movimento acaba não acontecendo. E aí, do dia pra noite, um casal ali que estava se divertindo, curtindo a vida, fazendo planos, traçando metas, vai ter um bebê. E precisa lidar com essa realidade. A vida do homem e da mulher é impactada de uma forma intensa com a chegada de um bebê. Ou até com a notícia da chegada de um bebê. Só que a da mulher é muito mais pelas questões físicas até. O bebê tá nela. Então, a mulher tem nove meses pra se preparar pra lidar com isso. Sem contar que essa mulher, na maioria das vezes, ela já foi preparada desde pequenininha pra ser uma cuidadora. Diferente do pai. O homem, ele é preparado pra ser forte, pra ser provedor, pra ser competidor, pra outras coisas. O homem não é preparado pra cuidar. Então, ainda que hoje a gente já tenha muita clareza do que é o papel do pai, da importância, tenha muitos recursos pra que esse homem se prepare, a gente não pode ignorar essa construção toda social. E quando eu falo isso, algumas pessoas até criticam. Ah, essa mulher vive passando a mão na cabeça de homem. Mas não é essa a ideia. O que que acontece? Quando um casal já tem um filho, está gestando, no cenário ideal, esse homem deveria buscar conhecimento, ele deveria saber, ele deveria fazer, porque senão onera a saúde mental da mãe. Mas, se você já tá ali vivendo aquela realidade, o que que vai ser mais efetivo? Você ficar extremamente frustrada com o teu parceiro, ruminando o que ele deveria fazer, ou chamar ele aqui e falar, ó, meu querido, vamos sentar e resolver isso aqui, porque a gente precisa olhar. O melhor é resolver o problema. Exatamente. Então, assim, eu gosto muito de falar sobre o papel do pai, até como uma forma de trazer conhecimento pra esses homens, pra nova geração, especialmente, pra fazer diferente. E a gente tem, sim, um movimento bem significativo de homens mais conscientes, disponíveis, que querem participar da gestação, do parto, que são ativos nos cuidados do bebê, e isso muda tudo. Então, o homem, ele já pode, desde o período gestacional, fazer parte dessa experiência, participar das consultas, até pra entender o que que tá acontecendo, porque lá na consulta, a obstetra, o médico, ele vai orientar esse pai sobre baby blues, vai falar sobre a vida sexual do casal, que muitas vezes vira um problema já na gestação, porque o homem, às vezes, vê essa mulher gestante como sagrada, imaculada, não tem desejo. Às vezes, a mulher não tá sabendo lidar com o próprio corpo. Então, o homem participar da gestação, e não só em pensar, nossa, eu vou ter muita responsabilidade, vai custar muito dinheiro, eu vou ter que trabalhar mais, porque normalmente é essa a preocupação que o homem tem, da responsabilidade que recai nele, e que é legítimo ele se preocupar, eu entendo que é um peso social, mas que não resolve tudo. Resolve uma coisa, talvez, fundamental, mas que tem outros passos ali tão importantes quanto antes. Muito bom esse corte, né? Manda ele pra aquela pessoa que precisa saber disso.